Por algum motivo você deseja cancelar o seu agendamento que você fez de um pagamento e não sabe como fazer isso através do Banco Inter? Então fica tranquilo que nesse vídeo eu vou te explicar como cancelar um agendamento do Banco Inter. Mas antes, rapidinho, já deixa aquele like, inscreva-se no nosso canal, tudo isso é muito importante para a tua lista, tá bom pessoal? Vamos lá! Agendar um pagamento ou uma transferência é uma mão na roda para facilitar o nosso dia a dia, não é verdade? No entanto, sabemos que imprevistos acontecem e às vezes é necessário mudar os planos. Se esse momento chegou para você, não se preocupe, continue comigo para saber como cancelar um agendamento do Banco Inter via aplicativo ou também pelo Internet Bank. Cancelar agendamento do Banco Inter pelo aplicativo. O banco permite que você cancele todo o tipo de pagamento agendado, incluindo transferências bancárias e PIX, sem comprar nada. Veja como fazer o passo a passo abaixo. Primeiro acesse sua conta, abre o aplicativo e faz o login com a sua senha e biometria. Vá em Agendamentos na tela inicial do aplicativo e clique na seta que está abaixo de cartões. PIX e Investir, para visualizar outros serviços. Depois que você clicou, você vai ver ali Agendamento. Aí é só você apertar esse botãozinho de Agendamento, tá vendo ali? Depois que a gente clicou no botão de Agendamento, vai aparecer todos os agendamentos que você realizou. Aí o processo é bem simples, é só apertar para cancelar. Cancela o agendamento desejado, clica no Agendamento Programado que deseja cancelar. E arraste seu dedo para a esquerda até aparecer um X. Clique nele e depois confirme a operação tocando em Sim. Prontinho. O seu agendamento foi cancelado e o dinheiro que está reservado para aquela transação continua na sua conta corrente. Então depois que você escolheu qual o agendamento, você arrasta o botãozinho do seu dedo para o lado que vai aparecer um X vermelhinho. Aí a gente vai clicar nele e vai apertar em Sim e cancelar e prontinho. Cancelar agendamento do Banco Inter pelo computador. Eu, particularmente, uso mais os serviços pelo aplicativo do Inter. Mas se preferir, você também pode cancelar o seu agendamento usando o Internet Banking. O processo é simples e é feito em poucos passos. Confira. Vai em Acessar. Abre o site do Banco do Inter no seu navegador. Depois clica em Acessar no canto superior direito da página. E selecione o seu tipo de conta. Se é pessoa física, MEI ou se é pessoa jurídica. Tá bom, pessoal? Clica naquele botãozinho que eu estou te mostrando aí na setinha. Acessar. Escaneie o QR Code da tela. Abre o aplicativo do Banco Inter. Clique em E-Safe. Internet Banking. E selecione QR Code. Depois aponta a câmera para o QR Code que está aparecendo no seu computador. Para você conseguir fazer o login direto no computador. Depois vá em Agendamentos na tela inicial. E selecione Conta Digital. E clique na aba Agendamentos novamente. Exclua o pagamento programado. Localize o agendamento, toque no ícone de lixeira e clique em Confirmar para excluí-lo. Caso não ache o agendamento, use os campos Dados Início e Data Fim. Para te ajudar. Se em algum momento você decidir programar aquele pagamento de novo, não tem problema. É só criar um agendamento novamente. Então é bem simples. É só apertar naquela lixeirinha. E eu espero ter te ajudado com mais esse vídeo do Atualizo. Agora te mostrando como fazer um cancelamento do seu agendamento do Banco Inter. Se você gostou, já deixa aquele like, inscreva no nosso canal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL